Sentinelle, ou A Sentinelle, dirigido por Julien Leclercic, acho que é assim. Clara é uma militar francesa altamente treinada que faz parte de um grupo, uma força-tarefa chamada Sentinelle. Eles ficam patrulhando áreas, combatendo possíveis atentados terroristas, brigas, conflitos e até brigas de casal. Há uma cena que acontece isso mesmo. E ela já está bem traumatizada, ela veio de uma missão muito cabulosa, que até a cena é bem legal. E ela está querendo sair, está insatisfeita com algumas coisas. E voltando para a casa da mãe e reencontrando a irmã Tânia, decidem as duas participar de uma festa, uma baladinha, para relaxar. Ela acaba se envolvendo com uma moça, há momentos calientes. E no dia seguinte, ela acaba descobrindo que Tânia, ao encontrar um homem desconhecido para ela, acabou sendo estuprada, violentada e está em coma. Por conta disso, ela vai se vingar dos responsáveis, sem deixar nada de teura. Bom, o filme começa bem, como eu disse, essa cena inicial é muito foda, muito bem dirigida. Mostra ali um cenário de guerra, de confronto, é uma cena bem tensa. Te deixa mesmo vidrado e você vê que a premissa pode ser interessante de um filme de guerra ou de um resgate. Mas ele fica um pouco lento depois, porque vai apresentando a personagem melhor. Mas ele vai de uma forma arrastada, uma forma que você vai ficar um pouco entediado. Depois, aí sim, quando tem a cena lá da festa, da balada e a irmã dela está internada, aí a coisa melhora. Só que é muito clichêzão. Tem muita coisa que a gente já viu em trocentos filmes de guerra, drama e ação. A gente está careca de saber que esse pano de fundo de vingança faz o telespectador se aproximar muito do protagonista. Por quê? A Clara, eu não achei ela tão aprofundada. Embora mostre o trauma dela, basicamente o que ela passou, mas eu achei mais que faltou isso. O próprio elenco é muito superficial, não tem muito destaque. Que a mãe dela tem uma coisa crível ali da família, que elas são muito unidas, uma só tem a outra. É até legal, mas não tem muito aprofundamento, nem o vilão. Só uma coisa superficial, como se um avião encostasse na água e estivesse sobre a água e não mergulha nunca. Eu não achei o filme muito empolgante. Eu esperava muito cenas de luta. Há poucas cenas. Tem um sangue ali rolando, uma violência gráfica. Ele é um filme bem dirigido, mas só cumpre tabela, pontualmente, paisagem, capta uma imagem mais próxima, um take, alguns planos sequências. Muito básico mesmo, assim, que eu entenda, que eu gosto de acompanhar, da direção, do jeito de filmagem, é esse. A parede de cor também é normal, não tem nada de diferente. Ele muda da estética de guerra para uma vingança e é isso. Como eu disse, a ligação é bem estabelecida, a da irmã, as duas são muito unidas, não é muito explorado. Tem uma reviravolta, mas ela é bem previsível. Não tem uma mensagem positiva, apenas uma mulher, puta da vida, querendo vingança pela irmã e ela não mede esforços, não. E é aquele velho negócio, tenta burlar o sistema, tenta enganar a equipe, ela precisa se disfarçar e não espera a justiça acontecer. E já vi isso aí várias vezes. Eu só achei que deveriam ter focado mais nesses sentinelas, nesse grupo. Eu cheguei a pensar até que houvesse uma coisa mais cabulosa, um compromo, uma conspiração. E não, fica só superficial, ele só serve para estabelecer esse trauma dela, externar o cansaço dela, a injustiça. Há uma cena ali até que rola uma questão meio que machista, um olhar ali que eu percebi, mas também não é o foco. Então, ela é fodona, ela é boa, ela briga bem. Há uma cena dela lutando com uma mulher que eu gostei, eu gosto de briga de mulher em filme, mas não tem muito para fazer, não. Não tem uma cena memorável, é um filme que eu acho que vai ser até esquecido depois. Ele não é muito parecido com The Old Guard, com a Charlize Theron, ou com o resgate do Chris Hemsworth. Vai ficar esquecido. Não tem uma cena de luta cabulosa, não tem tiroteio, lutas coreografadas, não. É muito básico do básico mesmo. A Olga Korylenko, ela é ótima. Ela, pelo menos, é o maior destaque do filme. Ela tem mais um pouco de aprofundamento, como eu disse, não é tão assim. Mas entrega uma mulher durona, cheia de traumas, de medo. Não mede esforços para ajudar a irmã a fazer justiça. Eu lembro dela de 007, Quantum of Solace. Ela fez também Oblivion, lá com o Morgan Freeman e o Tom Cruise. E ela é bem conhecida, mas é uma boa atriz. Passa, sim, esse semblante mesmo, uma mulher bem fechadona. Até há questões da sexualidade dela. Há uma cena que ela olha para uma mulher nua, parece que ela quer reprimir aquilo ali, mas não é explorado, não é falado. Quais são as regras desses sentinelas? O que pode, não pode fazer? Simplesmente, ela vai separar uma briga, ela bate muito no cara e aí o amigo dela chega. Não, a gente não faz isso. Então, assim, não é muito explicado, eu queria ter visto mais isso. Ah, seria muito clichê também ter uma conspiração, mas eu acho que seria bem melhor do que como o filme é executado. Quem viu o que eu estou falando pode entender. A Sentinela é recheada de clichês. Uma história que já vimos várias vezes, é um pouco mal desenvolvida, não tem muito destaque, não tem uma cena memorável. Um vilão foda, um final foda também, é uma coisa bem simples e quando acaba você é próximo, desse jeito. Não se arrisca muito, a direção pisa no freio em alguns momentos, o que poderia ser uma coisa mais cabulosa ou ir até para um lado mais bizarro. Fica mais do mesmo. É um filme de uma mulher fodona dando tiro e... É, tiro não dá, mas dando porrada aí em vários homens e capangas até chegar o chefão. É desse jeito aí, não tem muito o que dizer não. Comenta aí o que você achou, se você gostou de A Sentinela, quais foram as suas cenas favoritas. Você gosta dessa atriz? Quem sabe eu trago o 007 aqui. Eu estou pensando em trazer algum filme do James Bond, sim, para a gente escanear aqui. O que vocês acham? Comenta aí, me indica o filme que eu estou trazendo aqui no canal. Se inscreva, curte, comenta, compartilhe se possível, me ajuda bastante. Vou deixar minhas redes sociais aqui e não tem muito mais nada para falar, não. Dicas, sugestões, eu aceito também. E é isso aí. Um abraço e fui. Tchau, tchau.